O Tubarão conseguiu um empatizinho bom, né Cid? Acertou, hein? Acertei, você viu, né? Um a um, dá pra ter ganhado, também poderia ter perdido dependendo das circunstâncias do jogo. Um a um ficou de bom tamanho. Vamos ver a história toda do jogo na reportagem da galera lá do Rio de Janeiro. Noite de frio e chuva em São Januário. Quase 20 mil vascaínos não estavam ligando pra isso. E foram apoiar o time no jogo mais importante da temporada até aqui. Do outro lado, o Londrina queria estragar a festa e colar no G4. E logo aos cinco minutos, assustou. Gabriel Santos ficou com a sobra na área, chutou e Thiago Rodrigues tirou com o rosto. A resposta, Cruz Maltina, não demorou a vir. Andrei deixou Raniel na boa pra marcar, mas o camisa 9 finalizou pra fora. Aos 13 minutos, Paulo Vítor arremessou o lateral na área. E Matheus Nogueira deu esse presente pra Andrei. Um a zero o Vasco. Mesmo em vantagem, o Cruz Maltina continuou em cima. Nenê cruzou e Raniel parou no goleiro. Eguinalda arriscou de fora da área e Matheus Nogueira espalmou pra escanteio. Até que aos 34 minutos, após boa troca de passes, Caprini bateu colocado e empatou a partida. No fim do primeiro tempo, Raniel deu um bolão pra Andrei. Mas o camisa 8 desperdiçou uma chance incrível. No início da etapa final, Raniel ficou cara a cara. Tentou tocar por cobertura, mas Matheus Albino levou a melhor. No lance seguinte, Figueiredo mandou pra área e Raniel perdeu mais uma vez. O atacante acabou substituído e foi muito xingado pela torcida. A oportunidade dos gols estava nos pés deles, mas ele se cobra bastante. A gente sabe da capacidade dele. Nesse momento de dificuldade, é hora de o grupo se mostrar ainda mais unido. Alex Teixeira entrou e teve duas boas oportunidades. Na primeira, finalizou fraco. Depois, pediu pênalti. Mas o árbitro, Wilton Pereira Sampaio, nada marcou. Léo Matos levou na linha de fundo e achou Andrei, que testou com perigo. Eric chutou cruzado e Matheus Albino fez grande defesa. Já na reta final, Gegê teve nos pés o que poderia ter sido a bola do jogo. Mas mandou por cima. Com o empate, a briga pelo acesso continua pegando fogo. Apenas três pontos separam o Vasco do Londrina e do esporte. Eu digo para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu posso falar olhando para as câmeras aqui, olhando para vocês. Eu não tenho dúvida que nós vamos classificar, que nós vamos subir, que nós vamos alcançar nosso objetivo. Mas não vai ser fácil. O Vasco sempre foi assim, suado, muito difícil. A gente realmente, em muitos momentos, né, sempre cantaram que o Vasco é o time da virada. E vamos virar essa situação. Nós vamos alcançar o nosso objetivo. Vamos guardar essa entrevista do Jorginho para a última rodada, viu? O Jorginho, os últimos trabalhos dele, é um pior do que o outro. Ele está caminhando também para o outro desastre. É aquele negócio, ele não faz, né, com a competência, aí tenta tirar ali na fala, né? Na fala. No vocabulário. E eu estou para cravar que o Vasco vai ficar de novo. De repente, não estou falando que vai ser para o Londrina. Sim. Mas o esporte está chegando ali. Torçamos que seja para o Londrina. Ser para o Londrina, claro. Mas tem tudo o Vasco para ficar, se não for para o Londrina. O Cid, o Matheus Nogueira tem feito boas defesas, salvado bem o time. Mas é a terceira falha que termina diretamente em gol. Teve aquela com o Cruzeiro. O Cruzeiro. No primeiro turno. Que atrapalhou bastante, que estava empatando. Exato. Teve aquela com o Criciúma, né, que o Vilar recuou a bola. E essa aí, outra infelicidade. Ele saiu machucado, inclusive. Entrou o Matheus Albino, que a gente viu no segundo tempo, fez boas defesas também. É, eu acho que já arrumou um substituto para ele, né? É, eu não sei qual que é a gravidade, né, da lesão, né? Mas dependendo. É, mas com esses frangas aí, um goleiro desse porte, não pode tomar um fango desse não. Pois é, Cid. Mas eu, o que eu vejo, né, é que ele tem crédito com a Dilson. E com a Dilson, ainda mais em reta final de Série B, não vai trocar o goleiro, né? Mas vamos acompanhar, dependendo do que tiver, do que ele tiver sentido, né? Tomara que não tenha sido nenhuma lesão, né? Mas ele tem que ter mais confiança ali, mete o soco na bola e joga para lá. Sim, sim. Não é mãozinha de alface aqui, ele diria, não, que tomou um goleiro. Sabendo até que está chovendo, tá tudo molho, enfim. Tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Até falou tudo, atenção, faltou atenção. Mas, assim, né, Cid? Teve esse lance, poderia ter sido evitado, mas o Vasco perdeu vários gols quase feitos, né? Aquele do Raniel, que o Matheus Albino pegou. O Londrina perdeu dois gols feitos também. Então, um a um, como a gente dizia ontem, não era um mau resultado para o Londrina. Foi de bom tamanho. Ficou de bom tamanho. Antes da gente ver a classificação parcial, vamos ver outro jogo que teve ontem, Cid, que é o Tombense com o Novo Horizontino. O gol do Tombense, o primeiro foi do Marcondes, zagueiro ex-londrino, segundo do Jean Lucas, de falta, 2x0. Agora o Gabrielzinho coloca para a gente a classificação parcial, para a gente ver como é que ficou embolado ali, né, Cid? O Vasco continua em quarto, subiu um pontinho, 49. Londrina continua em quinto, também ganhou um pontinho, 46. Manteve a mesma diferença entre um e outro. O Sport a gente já tinha relatado que tinha chegado, só que o Londrina tem um saldo melhor que o Sport, então continua na frente. O problema está no Ituano ali, no momento, né, Cid? Porque o Ituano ainda joga na rodada, em casa, com o CRB amanhã, e pode tomar a quinta posição do Londrina e ruim para o Vasco também. Se o Ituano ganhar, agora seriam dois pontos de diferença, né? E sem falar nos demais ali, o Aponte já jogou, o Criciúma ainda joga na rodada, o Tombense subiu porque venceu, Cid. Tudo embolado. E lembrando que tem mais jogo hoje pela Série B, dá uma olhadinha aí para a gente, Gabriel, aí, ó. CSA e Guarani jogam às sete, Operário e Vela Nova também, Sampaio e Grêmio às sete, Chapecoense e Bahia às nove e meia. São os quatro jogos de hoje, Cid. A rodada vai terminar amanhã, a gente traz tudo na segunda-feira, tudo redondinho para a galera da Série B do Brasil. E, aliás, o Londrina nem volta para cá, já vai direto para Campinas, que segunda-feira tem o Guarani lá, outra pedreira, Cid. Tchau, tchau, tchau.